Fala, galera! Vídeo novo no canal e o Onde Vim Parar diretamente daqui de Portugal. E nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês, tá, sobre Portugal versus Brasil, tá? Então é a minha opinião, as minhas vivências aqui. Então se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo no canal pra vocês. Então vamos embora pro vídeo. Vamos lá, galera. É o seguinte, aqui eu vou fazer um comparativo pra você que tá querendo emigrar, sair do Brasil e trocar por Portugal, tá? Eu conheço pessoas que chegaram do Brasil, vieram pra Portugal, não se adaptaram e voltaram. Conheço pessoas que estavam em Portugal, foram pro Brasil, não se adaptaram ao Brasil e voltaram pra Portugal novamente, tá? E lembrando que tudo que eu falar aqui são vivências e experiências de pessoas que estão ao meu redor e sobre a minha vivência de trocar o Brasil por Portugal, tá? Lembrando que são dicas minhas, né, e conselhos meus. Se você quiser, é bom você assistir vários vídeos pra você ter uma real noção, tá? Mas vamos lá. Nesse caso, se você tem uma vida bacana no Brasil, tem um carro quitado, tem uma casa própria, tem um trabalho que você gosta de fazer. Ah, Júnior, mas eu não tenho segurança. Muda pra um outro lugar mais seguro do Brasil. Pra depois você ver se você tá preparado pra chegar aqui em Portugal. Porque o que eu vejo mais acontecer é pessoas que eram empresários no Brasil e chegam aqui em Portugal e acabam trabalhando em fábricas, acabam trabalhando um trabalho mais braçal, em restauração, em horário repartido e acabam não se adaptando por conta desses trabalhos mais braçais. Porque no Brasil era empresário e trabalhava muito mais, muito menos no Brasil do que aqui. Então você tem que tá preparado. Não vejam vídeos só de pontos positivos, vejam vídeos de pontos negativos, tá? Então aqui vai ser pontos positivos e negativos do Brasil e Portugal pra quem tá querendo fazer essa mudança. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior, vai fazer em dezembro agora 4 anos que nós saímos, mudamos do Brasil, viemos primeiro país, Irlanda, viemos pra Portugal, depois Holanda e agora estamos morando em Portugal. Então nós já moramos em 3 países, 4 países com o Brasil, que foi onde a gente nasceu. Brasil, Irlanda, Holanda e Portugal, tá? Então eu tenho algumas experiências desses anos que nós estamos vivendo aqui, né? Vai fazer 4 anos. Portugal, pra nós, foi uma mãe, né? Abriu as portas, nos abraçou, aqui eu constituí minha família, né? Aqui a gente conseguiu comprar o nosso apartamento, que é isso que nós estamos morando hoje. Consegui comprar meu carro, consegui comprar a minha moto dos meus sonhos. E eu era empresário no Brasil e aqui, quando eu cheguei na Europa em si, comecei a trabalhar de trabalhos braçais, muito trabalho, 14, 16 horas por dia, o chucote comia no 12. No Brasil eu trabalhava, mas trabalhava pra mim, é que eu trabalhava de empregado, né? Trabalhei muito braçal aqui. Hoje trabalho, mas não mais braçal. Hoje eu tô num trabalho mais tranquilo, porque eu tô em processo de validação do meu diploma. E eu fui ver pra eu trabalhar na minha área aqui e ao mesmo salário mínimo pra todo mundo. Isso que eu sou formado no Brasil e aqui, a minha profissão, ela não é tão válida, tão reconhecida como no Brasil. Lá no Brasil é muito melhor do que aqui, tá? Então, se você não tiver uma profissão reconhecida na Europa como TI, soldador, tubista, pedreiro, tá? Que mais? TI, em todas as áreas do TI. Caminhoneiro, que ganha muito bem internacional aqui, é 3.500, 3.200 euros. Salário ótimo, tá? Então, se você não tem uma profissão válida, se você é empresário no Brasil, não tá acostumado a trabalhar no pesado, no braçal, você vai sofrer bastante e pode ficar fazendo essas comparações. Ah, mas no Brasil eu tinha isso, no Brasil a minha vida era melhor. Você não vai acabar aguentando passar por esse processo, porque aqui é basicamente um processo. Você vai chegar, vai recomeçar do zero e vai ter todo esse caminho pra você percorrer, pra depois você começar a usufruir de uma vida bacana, confortável, tá pagando um aluguel mais barato, comprar uma casa, pagar uma parcela de uma casa mais barata, comprar um carro bacana pra você sair e ter uma grana no final do mês pra você se divertir com a sua família, tá? Então, assim, você tem que aguentar o processo. Se você não tá preparado pra aguentar esse processo, eu indico que você reflita antes de vir pra cá. Porque pra você chegar aqui é um investimento muito alto. Ou aqui, ou em qualquer outro país da Europa. Tô falando Portugal porque eu tô fazendo esse comparativo entre Brasil e Portugal. Pontos positivos do Brasil. Brasil, cara, eu, depois que eu cheguei em Portugal, eu vi que no Brasil a gente consegue produzir dinheiro com várias possibilidades. Aqui em Portugal ele é bem burocrático. No Brasil não, no sentido, exemplo, eu posso pegar água e vender no sinaleiro. Aqui eu não posso porque eu tenho que ter uma autorização e a autorização não é tão simples de conseguir. No Brasil, poder poder não posso, mas posso, entendeu? Então, assim, aqui é bem burocrático em relação a produzir mais dinheiro. Aqui nós não temos o famoso freelance. É raro as possibilidades de você fazer um freelance. Você trabalha num trabalho e aí à noite você trabalha de garçom no restaurante de noite, um dia. Aí a pessoa te paga naquele dia que é difícil de conseguir. Não que não tenha, mas é difícil. Tá bom? Brasil. Brasil, cara, o clima é sensacional. A comida é ótima. Porém, não tem a segurança mais que nós tínhamos quando 1990. 1900 bolinha quadrada. Então, assim, por isso que muitos imigrantes saem do Brasil e vêm pra cá buscando só a segurança. E aí, quando eles chegam aqui, eles veem que pra eles terem essa segurança, eles têm que trabalhar muito e o salário que se ganha é pouco. Portugal paga pouco, galera. Muito pouco. Todo mundo que tá imigrando sabe disso. Só que quando você chega aqui, você acha, não, eu vou me qualificar, vou ganhar mais. Você pode se qualificar, vai ganhar mais, mas isso é um tempo, é um processo. E não fique se comparando a sua vida com a vida do coleguinha, a sua vida com a vida do Brasil lá. Ah, mas no Brasil eu tinha isso. No final de semana eu não trabalhava. Aqui, quando você chega, nem todo mundo, né? Mas a grande maioria dos imigrantes vão trabalhar sábado e domingo. Só que aí no Brasil, a gente não tá acostumado a trabalhar sábado nem domingo. A gente folga, se diverte, vai pro churrasco com os amigos. E aqui, eu senti essa dificuldade de não ter finais de semana. E aí, quando você tem, você quer fazer um churrasco com os amigos, os amigos estão trabalhando, porque estão produzindo dinheiro, estão numa fase diferente da vida. Então, assim, tudo isso você tem que levar em consideração, levar em conta pra você tá se programando pra fazer essa imigração. O Brasil, eu, cara, depois que eu vim pra cá, eu dei muito mais valor ao Brasil. Não volto a morar agora lá no Brasil por conta da segurança mesmo. Aqui eu consigo, meu, andar na rua com o celular, consigo deixar minha moto na frente da minha casa tranquilamente, consigo andar de moto sem esse medo, esse perigo de ah, um cara vai chegar no sinaleiro, vai levar minha moto, vai me assaltar no meu carro, tô mexendo no meu celular, o cara vai, pega meu celular e sai correndo. Aqui em Portugal, onde eu vivo hoje, na cidade que eu vivo hoje, é muito tranquilo. Chamada Aveiro, tá? Então, assim, essas são as percepções, né? As situações que você tem que colocar. Você tá preparado pra aguentar o trabalho braçal no seu começo em Portugal? Largando todo o seu conforto, seus amigos, sua casa, sua família do Brasil pra vir pra Portugal? Tem gente que chegou em Portugal, não se adaptou, voltou pro Brasil, chegou lá no Brasil, ah, não, mas em Portugal era isso, era isso e acabaram voltando. Eu conheci um caso essa semana que ele foi, voltou pro Brasil com a família e por conta de saúde, né, dos familiares, e acabaram voltando pra Portugal porque Portugal te permite, mesmo ganhando pouco e você aguentando o processo pra você ganhar melhor, você pagar mais barato no arrendamento, porque aqui é tempo. Quanto mais tempo você tem aqui, você já passou por alguns trabalhos, você já pode, você já consegue, já tem uma reserva de emergência que te permite trocar de trabalho pra você conseguir trabalhar mais tranquilo, você já consegue ter um dinheirinho guardado pra você usufruir no final de semana quando você tem folga, entendeu? Então, assim, Portugal demanda tempo e se você tiver querendo que as coisas aconteçam muito rápido, você pode se frustrar, beleza? Então, isso é uma dica de quem tá morando aqui em Portugal, vivendo na pele aqui, ó, nesses últimos dois anos, né? A gente fez dois anos em Portugal, então eu tô aqui todos os dias, tô com a minha família aqui, a gente tem que abastecer o carro, a gente tá indo no mercado, o mercado tá mais caro, mas a minha vida hoje aqui, hoje, depois de quase quatro anos de Europa, hoje eu tô mais estabilizado. Olha, imagina, quatro anos. Imagina se eu não aguentasse todo esse processo, entendeu? E uma maneira das que eu consegui fazer foi baixando o nosso arrendamento. Por quê? Já tô com mais tempo aqui, já fiz uma reserva de grana, já consegui comprar um imóvel, você consegue arrendar um imóvel um pouco mais distante, porque você já tem um carro pra você ir levar o filho na escola, pra você ir pro trabalho, então você consegue pagar. Pode ser que ache, pode ser que não também, que é uma incógnita, né? Porque os aluguéis estão caríssimos aqui em Portugal. E você consegue ficar com uma vida mais estável depois de um certo período de tempo. Tem gente que já chega, já consegue um trabalho bacana, o cara vem com TI, já a empresa paga o arrendamento pra ele, paga a passagem, ele já chega aqui ganhando dois e meio, é totalmente diferente da nossa realidade. A minha realidade foi, numa profissão não válida na Europa, tive que exercer muito trabalho braçal pra eu conseguir levantar uma boa quantidade de grana, pra eu conseguir estar confortável hoje, tá? Quatro anos de Europa, dois anos de Portugal, tá? Então, assim, é tudo um processo. Isso vai da minha experiência pra você, estude, se dedique a saber se você vai estar preparado ou não. Ah, Júnior, mas eu tenho que ir, eu tenho que arriscar. Você tem que vir, tem que arriscar, mas venha ciente, pra você não chegar aqui e falar, ah, mas no YouTube não era assim, ninguém me falou. Ah, mas todo mundo colocava, só postava fotos bacanas das viagens. Todo trabalho, toda foto de viagem, toda conquista na Europa em si, na Irlanda, Holanda, nos Estados Unidos, tem muito trabalho por trás, tá? Eu trabalho muito, muitas horas, mas eu não posto meu trabalho pra vocês, tá? Todos os dias ali, porque é todo dia a mesma coisa. E isso fica amassante, sabe? Então, assim, por trás de todas as conquistas, de todas as viagens, de todas as conquistas financeiramente, tem muito trabalho. Então, você tem que trabalhar bastante. Eu trabalho 14, 16 horas por dia, tá? Mas ainda tem tempo pra minha família, eu vou viajar, vou pra praia, eu vou andar de moto. Então, assim, você tem que controlar o seu tempo e aguentar o processo. Se você tiver essa ciência de que você vai aguentar todo esse processo, você será muito bem-vindo e você vai ser feliz, igual a gente tá sendo aqui em Portugal, tá? Eu defendo Portugal, defendo o Brasil. Cada um tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. O Brasil, pra mim, é cinco estrelas, só que peca na segurança. Portugal, pra mim, é cinco estrelas, só que pesa no salário. O salário daqui é ruim, hein? É horrível. Você trabalha muito e ganha pouco. Então, você tem que tá sempre criando maneiras de você ganhar mais pra você viver melhor, tá? Esse é o grande lance de Portugal hoje. Lembrando que essas são as minhas dicas, as minhas experiências, a minha vivência e de pessoas que fizeram o caminho do Brasil pra Portugal e voltaram. Tá errado? Tá certo? Cada um faz o que quiser da vida. Se ele veio pra cá, experimentou. Você tem que vir e ver com seus olhos. Eu te falando, é diferente você estar aqui vivenciando isso. Quem está vivenciando aqui sabe do que eu tô falando. Você vai chegar aqui e vai ver com seus olhos. Não gostou do trabalho? Não se adaptou? Ah, minha filha não gostou da escola, da sopa da escola. Volta pro Brasil, começa no Brasil e tá tudo bem. Vai trabalhar bastante no Brasil, vai viver. O Brasil é sensacional. Só tem que tomar cuidado com a segurança. Mas em qualquer lugar do mundo é assim. Portugal aqui é bacana, mas quando você trabalha, você vai receber no final do mês, você ganha lá 800, 900 euros. Vai no mercado, é 100 euros a semana de comida. Então, assim, é caro, mas tem todos os seus benefícios. Portugal, o Brasil é difícil, mas tem todos os seus benefícios. Clima muito bom, comida, os amigos ali, a família. Então, você tem que pôr na balança e o que você quer. Ou Brasil ou Portugal. Onde você for, você tem que florescer. Você tem que ser feliz. Viva feliz. Tem muita gente que tá aqui em Portugal, tá infeliz. Ah, você gosta? Não, não gosto. Por que você não volta? Ah, porque eu não tenho dinheiro pra voltar. Mas, assim, vive. Enquanto você tá aqui, mesmo que não goste, tenta viver feliz. Saia, vai aproveitar. Praia é de graça, você não gasta nada. Vai pra praia, vai lá, senta lá, vê o mar, toma um sol, toma uma água, uma cerveja, compra coisa no mercado e vai lá. Você não gasta quase nada. E aí volta, se energize, né? Se recupere e depois vai de novo até você conseguir voltar pro Brasil. Então, no Brasil ou em Portugal, tenta onde você estiver estar feliz. Hoje eu tô em Portugal. Eu tô feliz aqui. Mas amanhã eu posso estar lá nos Estados Unidos, por exemplo. Ou posso estar na Suíça. Eu posso estar em Luxemburgo. Ou posso estar na Alemanha. E eu vou estar feliz onde eu estiver. Eu tava na Irlanda. Eu tava feliz enquanto eu tava lá. Mas procurando sempre opções de eu melhorar a minha situação de vida. Tá? Então, lembre-se. Corra atrás do seu objetivo. E não se preocupe com o que os outros vão pensar. Tá? Daqui um tempo, todo mundo vai te esquecer. Essa é a verdade. Quando você se for, todo mundo vai te esquecer quem é você e que é a vida que segue. Então, uma coisa eu levo pra minha vida. Eu gravo esses vídeos aqui porque serve de lembrança pra quando eu envelhecer. Eu vou falar, meu, onde eu tava? O quanto de coisas eu fiz? Isso aqui é de... É pra mim. Ah, se você vai dar hater, não tem problema. Eu não me importo. Literalmente, eu não me importo. Porque tudo que você fizer, alguém vai te julgar. Entendeu? E tá tudo bem. Mas eu posso estar, de alguma maneira, tá ajudando alguém a fazer uma escolha ou a pensar um pouco mais. Entendeu? Esse vídeo, basicamente, é pra fazer você refletir. Será que vale a pena eu fazer toda essa mudança? Pra mim, hoje, valeu a pena. Mas hoje, depois de quatro anos, no meu segundo ano ali, primeiro, um ano e meio, eu quase bato arrependimento. Porque aí o couro come, galera. Entendeu? O couro come mesmo, de verdade. E eu achava que não. Queria pagar pra ver, paguei pra ver. E hoje, eu tô mais tranquilo. Tá? Mas tudo é um processo. Então, se você tá pronto, preparado pra aguentar esse processo, essa mudança que é muito diferente. Galera, Portugal não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil é incrível. Portugal tem todas as suas mazelas aí. É incrível também. Tá? O que pega mais aqui é o dinheiro, galera. É o dinheiro. E no Brasil, o que pega mais é a segurança. Porque dinheiro, você consegue produzir dinheiro. Você consegue fazer uma marmita, abrir um iFuj e vender. Pô, levanta um dinheiro pra você curtir o final de semana. Aqui, você já não consegue abrir um delivery da sua casa e colocar no Uber Eats, ou na Bolt, ou na Glovo de casa. Você tem que ter uma licença. Já é muito mais burocrático. Então, são essas coisinhas que fazem você ficar pensando. Ah, no Brasil, eu posso isso. No Brasil, eu posso isso. E todas as pessoas que chegam em Portugal dão muito mais valor ao Brasil depois que chegam aqui. Eu dou muito valor ao Brasil, mas continuo morando em Portugal e tá tudo bem. Quando eu quiser voltar pro Brasil de férias, eu vou voltar lá. Fico três meses. Quando eu vou pra lá, eu levo em euro. Aí fica tudo barato pra mim. Mesmo estando caro, fica barato. Porque eu tô levando cinco vezes mais. Igual a última vez que eu fui de férias. Foi cinco estrelas. Fiz tudo que eu queria fazer. Viajei um monte. Comi tudo que eu tinha vontade de comer. Porque eu tava levando em euro. Então, isso é bacana. Porque quando você vai pro Brasil de férias, você só pega a parte boa do Brasil e volta. Na hora que começa a ficar ruim, você já tá voltando. Entendeu? Toma os cuidados de segurança no Brasil. Quando começa a ficar ruim, você já tá aqui de novo. E aqui, trabalhando, vivendo, viajando. A viagem vai pra Paris, vai pra França. Vai aqui, ó. Vai pra Holanda. Vai pra Bélgica. Tudo fácil. Tá? Porém, tem muito trabalho. Tanto no Brasil quanto aqui, é muito trabalho. Tá? Lembre. Toda vez que você vê um youtuber ou um blogueiro lá postando a foto, lembre-se. Ele trabalhou muito pra chegar onde ele tá hoje. E você também pode chegar. Só que você tem que passar pelo processo. Tem que trabalhar bastante também. E que você vai chegar. Beleza, galera? Então, basicamente isso. Os meus vídeos no YouTube são pra mim depois assistir e lembrar onde eu tava. E é pra você, de alguma maneira, te dando uma dica, uma orientação, né? Um caminho. Não que você vai seguir exatamente o que eu falo. Mas pra você assistir e ver. Falar, meu, não. Isso faz sentido. Isso não faz. Brasil, Portugal. Onde você estiver, seja feliz onde você estiver. Beleza? Se tá ruim pra você no Brasil, procure melhorar em Portugal. Se tá ruim pra você em Portugal, volta pro Brasil e procura fazer diferente pra melhorar e ser feliz no Brasil. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Um grande abraço. Se inscreve no canal. Ó, assiste os vídeos aí, que é aqui em casa. Liga aqui o vídeo. Vem, Jujuba. Jujuba tá aqui comigo. Tamo aqui de boa. A Pri tá trabalhando. A mãedinha tá na amiguinha dela. Vem cá, Jujuba. Vem cá, Jujuba. Não quer vir, não. Tamo aqui de boa. Produzindo conteúdo pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.